A Bárbara Fava, a Babi, que tá com a gente ao vivo da Sala Digital. Aliás, a Sala Digital já tá toda natalina. A própria Babi tá de Mamãe Noel hoje, né? Praticamente. Eu tô temática. Tá temática. Eu antecipei aqui, eu antecipei. Porque tá todo mundo animado, né? Tá todo mundo já se preparando. E essa antecipada do Natal, viu meninas? Bom dia pra vocês aí do estúdio da Bandidos FM. Bom dia também pros nossos ouvintes. Essa antecipada não só revive essa música da Mara Carey todo ano, né? A Mara Carey até brinca disso na carreira dela. Mas também reflete nos dados. Porque as buscas, o interesse de buscas ali no Google sobre Natal, aumenta cada vez mais cedo. Então, uma tendência que a gente tem é que em novembro o pessoal comece a se preparar pro Natal. Então, as receitinhas, também aí o rodízio de paretone, saber as decorações, como que vai ser a ceia de fim de ano. Só que o que a gente acompanhou é que nesse outubro de 2024, nunca se pesquisou tanto de Natal como neste mês de outubro. E aí a gente fez um comparativo de buscas sobre os meses de outubro desses últimos 20 anos, né? Sobre quando o pessoal vai ali pesquisar sobre Natal e, de fato, é muito disparado. Então, assim, acabou o Halloween, o pessoal já tá começando a se planejar, a se antecipar aí sobre o Natal. E, assim, as pesquisas variam muito, né? Varia um tanto sobre também, enfim, da decoração, mas essa ansiedade, essa alegria do Natal, também reflete nessas buscas. Porque quando a gente faz o levantamento das principais perguntas, nesse mês de novembro desse ano, sobre Natal, já tem ali. Quantos dias faltam pro Natal? Qual que é a data pra montar a árvore de Natal? E aí tem também tutoriais, né? Ah, como que eu faço o laço de Natal? Que dia que é o Natal? Como fazer guirlanda de Natal? Então, isso dessa retrospectiva, né, de quanto tempo falta, que dia que eu posso já montar minha árvore, tá cada vez mais nítido nessas pesquisas. E aí eu fiz uma entrevista exclusiva com o Papai Noel hoje, né, sem querer me gabar, mas já me gabando. Que ele veio aqui na sala digital e aí a gente conversou. E aí ele falou que não é só, não são só as crianças que estão com esse clima natalino, mas tem muito adulto também que já tá indo lá conversar com o Papai Noel, tanto pra desabafar, né, pedir aí um acalanto, pedir saúde, pedir dinheiro, falar sobre as dificuldades. E aí ele falou que ele sente que esse reflexo, né, dessa coisa do pessoal tá indo falar sobre o Natal cada vez mais cedo, se preparar, acaba também dessa coisa da carência. E de que, enfim, a gente brinca, mas a gente que é jornalista sabe que as notícias estão muito difíceis, né, tá difícil pra todo mundo. E aí o pessoal acaba resgatando essas tradições de Natal também pra ter aí esse respiro, né, essa desopilada no meio do caos. E o Papai Noel, eu perguntei, ele confirmou, viu, Sheila? Confirmou? É, confirmou. E aí